A produção industrial no Paraná teve alta de 14% na comparação com novembro do ano passado. Foi o maior crescimento do país. Depois de sete meses desempregada, Natalina acaba de ser contratada como auxiliar de produção nesta fábrica de implanta Odontia. Foi aquele alívio, foi uma porta que Deus abriu mesmo para mim. Foram sete meses, muito difícil ter que pagar aluguel, não ter dinheiro, uma renda fixa, né? Foi muito difícil mesmo. Após registrar perda de 15% em 2020, em função da pandemia, esta empresa retoma os índices gradativamente. Entre abril e maio, a rede foi obrigada a remodelar os negócios e até demitir trabalhadores. Lamentablemente, em maio do ano passado, tivemos que desligar em total 260 pessoas, de um grupo total de mais de 1.500. Mas, nós falamos com todo mundo que vão ser os primeiros recontratados. E esta palavra vamos cumprir, porque nós sabíamos que vão chegar melhores momentos e são das pessoas que vão voltar. Com melhora do cenário, as recontratações começaram. Uma delas foi a Marília, que ficou cerca de seis meses sem conseguir um novo emprego. Ai, fiquei muito contente, muito feliz, foi muito bom mesmo. Até que é porque a empresa oferece oportunidade de crescimento e eu estou aqui para isso, para crescer, entrei nela para isso. Os números demonstram a retomada da produção industrial no Paraná. De acordo com os resultados regionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no mês de novembro, o Estado registrou um crescimento de 14% no setor, com destaque para algumas áreas. Do total das atividades que são acompanhadas aqui no Estado, nós temos como destaque o segmento de alimentos e produtos de metal, liderando esse crescimento da atividade industrial aqui no Estado do Paraná. Apenas o setor automotivo, máquinas e equipamentos e setor químico são os segmentos ainda que apresentam, no acumulado do ano, quedas na produção industrial aqui no Estado do Paraná. A expectativa é de que a produção continue em alta, já que os números estão diretamente atrelados às mudanças no padrão de consumo e comportamento do consumidor durante a pandemia. Nós estamos bem optimistas, inclusive nos últimos meses de 2020 já foram muito melhores, estamos recuperando, os dentistas estão trabalhando com toda a segurança e nós sentimos esta recuperação, não somente no Brasil, sino a nível mundial, porque hoje exportação são 50% do volume da produção da neodente. Esse crescimento no Paraná, 14%, para ficar claro, é de novembro do ano passado, comparado com novembro deste ano, quando houve a retomada, por isso o número parece grande. E a retomada na indústria vai adiante, o IBGE mostrou hoje o crescimento da produção industrial em 10 de 15 regiões do país em novembro.